Música 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 Sem componentes, data de fundação 22 de julho de 2002, é do bairro de Impaçaí, da cidade de Estávila, presidente Sandro Lopes, regente Luciano Oliveira, vice-regente Jair Oliveira, Mó, Iones Domingos e Lisânia, coreógrafa Ana Paula Ribeiro, auxiliar técnico musical Ariston Alves Silva, dirigentes, diretor técnico Roberto Veloso e Lira, uma mensagem da Fanfarra Olímpica da Bahia, uma banda, um só som, Fanfarra Olímpica da Bahia, então é com vocês! Música Música Atenção público presente, a partir de agora, você vai assistir mais um espetáculo. Música 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 Música